Muito bem, meus queridos. Muito boa noite desta sexta-feira. Começando aqui rapidinho para trazer mais uma dica de curso grátis. Dessa vez, um curso gratuito de espanhol básico. Para quem tiver interesse, quem estiver estudando espanhol, procurando algum curso gratuito para te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir as aulas e se matricular. A matrícula pode ser feita diretamente aqui no site. Você preenche seus dados, vai precisar se cadastrar aqui. São informações básicas, você recebe um e-mail, faz a confirmação e em seguida retorna para cá e já vai estar inscrito no treinamento. Aqui tem um vídeo explicativo. Você já deve ter percebido que para se destacar no mercado de trabalho é muito importante saber mais de um idioma. E se o seu interesse é aprender o espanhol, o Pensar Cursos pode te ajudar. Pronto, bacana aqui. Só uma apresentação deles, rapidinho o vídeo. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui, para ver se ele fala um pouco mais aqui. Então, conheça agora os cursos de espanhol do Pensar, que vão do básico ao avançado. E você ainda pode conferir cursos que são focados na parte de tradução. E o melhor, ainda pode emitir um certificado de conclusão, valer em todo o Brasil. Acesse Pensar Cursos. É o link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas enfim, conteúdo aqui que eles vão abordar durante o treinamento. Saudações, despedidos, o alfabeto, pronomes, artigos, verbos, nacionalidades, profissões, em família, falando sobre o corpo humano, falando sobre dias da semana, adjetivos, numerais, rotina, gênero, verbos irregulares, reflexivos. E por aí vai, certo pessoal? São, ao todo, 24 módulos desse treinamento gratuito. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. Uma observação importante. A carga horária desse treinamento são de 60 horas. São um treinamento bem extenso. Porém, ele não tem certificado. Na verdade, ele tem certificado. Mas o certificado do treinamento não é gratuito. Você pode fazer o treinamento inteiro e simplesmente só não receber o certificado. Quem está procurando para o conhecimento, independente do certificado, vale a pena fazer o curso. Mas se você quiser o certificado, aí você tem que se atentar a esse pontinho aqui que eles têm aqui. Um anúncio aqui aleatório que apareceu. Ó, 60 horas. O certificado custa R$35, tá? Então, se você vai querer o certificado, é isso daqui. E essa versão é pelo certificado digital. Se você quiser ele impresso, você paga aqui uma taxa de R$25,00 para eles mandarem lá para a sua casa, tá? E mais de R$10,00 pelo certificado adicional, certo? Então, tem essa questão aqui que sai mais caro, tá? Porém, aqui a recomendação de curso gratuito, como sempre tenho deixado aqui. Esse é um curso gratuito que você pode fazer sem pagar. Então, vale a pena você assistir, tá bom? Esse treinamento para quem está procurando o curso de espanhol gratuito aí na internet, tá? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.